Bem-vindos à Faculdade do Maciço de Baturité, a instituição que está moldando o futuro através da realização de sonhos. Aqui na FNB, nossa missão é clara e poderosa, contribuir para o desenvolvimento socioeconômico, cultural e ambiental do Brasil. A partir da oferta de cursos superiores de graduação e pós-graduação Lato Senso, articulando com excelência o ensino, a pesquisa e a extensão, bases da educação superior. Nossa sede está situada no município de Baturité, Ceará. A região do Maciço de Baturité é composta por 13 municípios, Palmácia, Pacoti, Acarapi, Redenção, Guaramiranga, Mulugu, Barreira, Ocara, Aracoiaba, Capistrano, Aratuba e Tapiúna, sendo Baturité o principal centro urbano do Maciço. Ficamos a 1,5 km do centro da cidade e a 80 km de Fortaleza. A sede da FMB conta com seis blocos que são identificados por letras do alfabeto. Vamos conhecer? Bloco A. Nesse bloco encontramos os principais atendimentos administrativos da FMB. Secretaria, núcleo de expedição de diploma, núcleo de matrículas, núcleo de integração, nivelamento e tutoria, setor financeiro, núcleo de estágio, carreira, todos os departamentos do núcleo de apoio audicente, direção financeira, direção geral, cantina, espaços de convivência, além de banheiros inclusivos. Bloco B. No bloco B ficam salas de aulas modernas e equipadas com projetores e televisores, salas de diversos tamanhos, permitindo a interação de várias modalidades e projetadas para proporcionar um ambiente estimulante de aprendizado para o aluno da FMB. Além de abrigar a nossa biblioteca, com acervo de mais de 12 mil livros físicos, terminais de pesquisa e consultas, excelentes salas de estudo, coletivas e individuais, garantindo que nossos alunos tenham todas as ferramentas necessárias para o sucesso acadêmico. Bloco C. No bloco C, encontramos o nosso auditório, com um ambiente bem sofisticado. Contamos com o sistema de audiovisual completo, projeção, sonorização, iluminação e o sistema de videoconferência, que possibilita diversas formas de interação e aprendizado, comportando até 180 pessoas. Ainda no bloco C, temos a sala de professores, com espaço de descanso e lazer, que possibilita um ótimo ambiente para os docentes. Temos um laboratório de informática bem equipado, com 32 computadores disponíveis e as salas de coordenação. Bloco D. No bloco D, encontramos 14 salas de aula, também modernas e equipadas. Encontramos a sala do SEI, Centro de Empreendedorismo e Inovação, que se apresenta como um laboratório especializado para todos os cursos da IETS e como centro de apoio às atividades de eventos dos cursos. Aproximando a instituição junto à opinião pública, desenvolvendo trabalhos também para a comunidade. Bloco E. Aqui iremos encontrar mais salas de aula. O Centro de Saúde da Faculdade do Massiste Baturité funciona neste bloco. São laboratórios muito bem equipados para atender todos os cursos da área de saúde. Aqui são realizadas atividades para o desenvolvimento das práticas dentro do campo. Diversos equipamentos são utilizados para simulação às reais situações que os profissionais da área de saúde podem encontrar no dia a dia. São três laboratórios dedicados às especialidades, sendo laboratório de histologia, laboratório de anatomia, laboratório de semiologia e semiotécnica. Contamos também com a brinquedoteca e, é claro, banheiros com a máxima comodidade, acessibilidade, espaço e conforto com fraudários. Bloco F. No bloco F, encontramos mais salas de aula. Departamentos como núcleo de extensão, iniciação científica e pesquisa e núcleo de comunicação. Temos também sala de reunião, um espaço dedicado e organizado para reuniões acadêmicas. Um espaço versátil, que promove a colaboração e a discussão e tomada de decisões em um instituto educacional. Neste bloco, também temos o núcleo de práticas jurídicas, onde são desenvolvidas atividades de assistência jurídica, de atendimento de casos reais e seu processamento nos órgãos judiciais e extrajudiciais. Com atendimento à comunidade, prestação de orientação jurídica imediata, ajuizamento de processos, comparecimento e participação nas audiências, entre outras atividades. E não paramos por aí. A FMB está em fase de expansão, com obras a pleno vapor, mais salas de aula e quadras esportivas para atender aos diversos cursos. Além do ambiente acadêmico, valorizamos a vida estudantil completa. Nossos espaços verdes oferecem um ambiente relaxante para estudar e socializar. Aqui os laços de amizade são formados e memórias são criadas. A interação entre os nossos professores dedicados e os alunos é fundamental. Nosso corpo docente é composto por especialistas renomados, comprometidos em orientar, inspirar e moldar os futuros líderes em diversas áreas do conhecimento. Na FMB, a pesquisa e a extensão vão além de sala de aula. Nossos alunos têm a oportunidade de participar de projetos que impactam positivamente nossa comunidade. E além, aqui transformamos teoria em ação. Se você está em busca de uma educação que transceda os limites, está no lugar certo. Junte-se à família FMB e seja parte desse sonho. Junte-se à família FMB e seja parte do conhecimento 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 Legenda Adriana Zanotto